Música Legal, estamos aqui com a Flávia Afonso, ela que está lançando o seu segundo CD, segundo trabalho e vai estar falando um pouquinho pra gente sobre esse CD. Como é que está Flávia, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por esse trabalho tão abençoado. Estamos aqui na feira, nesse movimento todo, Deus está operando, está abrindo portas e é um prazer. Segundo CD, como é que está o CD? É a mesma característica do primeiro, mudou alguma coisinha? Como é que está? Está um CD bem mais arranjado, bem mais produzido, embora o produtor seja o mesmo, mas de um CD para o outro a gente tem que sempre estar pensando em melhorar, em crescer. E esse CD foi um CD feito com muito carinho, as letras, as canções que Deus nos deu, foi algo de muita inspiração e as pessoas que o comprarem, que o levarem, aliás não é compra, é uma troca, né? Você levar para a sua casa, você vai ter a sua vida transformada, porque são mensagens puramente bíblicas. Legal, e nós vamos estar fazendo essa divulgação também na Gócio do FM, além da televisão, a gente vai estar trabalhando na rádio também, e eu tenho certeza que vai dar um retorno legal. E a pessoa que estiver em casa, que se interessar pelo trabalho da Flávia Afonso, como é que ele faz para entrar em contato? 0 operadora 21 3135 7388, 3135 7388, nosso site www.flaviafonssenhoadeafonso.com, passa um e-mail para a gente, esteja ligando, a gente vai estar tendo o maior prazer de estar na sua igreja, nos eventos, falando que Jesus está voltando. Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Eu que agradeço, obrigada. Está aí mais um talento aqui na Expo Cristã, Flávia Afonso, vale a pena conferir. É isso aí, mais gente legal aqui, mais gente importante, falando aqui na Rede Opinião de TV, o programa Geração Forte, Mariana Valadão. Prazer ter você com a gente. Prazer, Sérgio, é uma alegria estar aqui com vocês, com você também, uma honra para mim. Ela, que é do Ministério Adiante do Trono, Igreja Batista da Lagoinha, e eu não sei se ela conhece, André Valadão, Ana Paula Valadão, explica para o pessoal aí. Será que não, hein? São meus irmãos, né? A gente tem uma diferença aí de idade, eu sou a rapinha do tacho, a caçulinha, graças a Deus. Mas sempre cantando, né? Sempre cantando, graças a Deus, com eles ali. Eu vejo assim, eu estou com eles no CD, no DVD, em casa, a irmã caçula é aquela assim, né? Protegida, bajulada. Até minha mãe está aí, veio ficar aqui comigo um pouquinho também. E está chegando o CD novo. Está chegando, já chegou, está aí, já está na mão, graças a Deus, como um sonho, né? Deus nos deu ali como família, eu creio que vai ser bênção para a nossa geração. Nós ali, eu e meu esposo, como passores dos jovens ali da nossa igreja. Você também, né, Pastor Sérgio? É, a gente está trabalhando com jovens lá em Aranas também, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos fazendo um trabalho bonito, que é muito bom servir a Deus, né? É maravilhoso e é um desafio. Né, porque é um desafio, porque o mundo ali tem muitos manjares, né? Satanás ali, com as suas artimanhas, tenta tragar os nossos jovens, que são herança nossa, são o nosso tesouro. Mas eu sei nos dado estratégia, sei nos dado muitos alvos e sonhos. E o CD é um desses alvos, sabe? Eu quero ser referência, ser bênção nas mãos do Senhor para essa geração. Eu quero que você fale aí do seu CD, site, contatos, fale o que você quiser para o pessoal aí da Rede Opinião. Claro, o nosso site é o www.marianavaladão.com. Ali vocês vão ver um pouquinho das nossas fotos, tem o blog, que eu quero estar assim mais pertinho de você, para a gente estar se comunicando. Quero fotos suas, assim, sabe, né? O pessoal tem alguma foto aí comigo, para a gente estar se conhecendo mais. E também tem uma novidade, através do SMS, eu vou poder estar falando com você através do seu celular. Você manda uma mensagem para o número 5015 e o nome Mariana. E aí todos os dias a gente vai estar com duas mensagens, aí tudo bem baratinho, por 10 centavos, para a gente estar se comunicando e trazendo mensagens do coração de Deus para a sua vida. E como é bom, como é precioso os irmãos estarem em reunião, sabe? Olha só, SMS, blog, site, CD novo, está chique, hein? Ah, imagina, também é o máximo para a gente estar junto. Eu quis vir aqui na feira, não só porque o CD está aí, mas para estar com o pessoal, sabe? Para estar abraçando, em oração. É importante, eu acho que Jesus, né, ele era tão acessível, tão amado, tão amável, né? E o amor dele habita no nosso coração e a gente está aí para ser bênção. Bom, o pessoal da Rede Opinião de TV, especialmente o programa Geração Vote, vai estar divulgando. E a Gosp FM, nossa rádio lá em Araras, na nossa região, também, parabéns pelo trabalho. Também, eu que agradeço todo o carinho, eu quero estar lá, se Deus quiser. Valeu. Então, você falou aí com a Mariana Valadão, viu essa matéria legal, falando aí sobre blog, site, CD, muita coisa bacana e você vai conferindo aqui na Rede Opinião e também na Gosp FM de Araras. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular. É isso aí, estamos aqui com o pastor Adhemar de Campos. É uma alegria, ao mesmo tempo, uma honra estar podendo falar com o senhor, não é? Que tem trabalhado há muito tempo já na música gospel, trabalhando aqui também, divulgando todo o trabalho aqui na Expo Cristã. Sempre trabalhando, sempre cantando, sempre anunciando o nome do Senhor Jesus. É isso, pastor? É isso mesmo, a gente não tem como parar, a demanda é muito grande e a mensagem é necessária. Então, eu estou aí na estrada para fazer cumprir a vocação e o chamado de Deus na minha vida. Tem algum trabalho novo, alguma coisa chegando por aí que o senhor queira divulgar? É, além do CD e DVD, Comunhão e Adoração 6, fim do ano vou estar lançando aí um CD novo, tem por título Salvação Poderosa. E a finalidade é anunciar. E esse trabalho, Comunhão e Adoração 6, com as participações, com todos aqueles artistas, que sucesso, não pastor? É, tem sido realmente, a coisa espalhou a nível de Brasil e fora do Brasil. E eu tenho recebido, assim, muitos retornos positivos do que Deus tem feito na vida das pessoas. Estou muito feliz com isso. Parabéns pelo trabalho, não só esse trabalho, mas parabéns pelo trabalho ao longo desses anos. Obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês também. Legal, obrigado. O senhor Ademar de Campos, um dos ícones da música gospel no Brasil, aqui na Expo Cristã 2008. É isso aí, continuamos aqui na Expo Cristã 2008. E agora vamos para um rápido intervalo, aqui na Rede Opinão de TV, programa Geração Forte. Eu já volto. Volto já já, então não sai daí. Há mais de 50 anos, chegou até nós, brasileiros, um evangelho puro, verdadeiro, forte e pleno. Que sem distinção de cor e raça, cresce transformando vidas e mandando de amor os corações de quem busca o verdadeiro significado da palavra. Agora, abra o seu coração e venha participar de nossas reuniões. Igreja do Evangelho Quadrangular. A revelação de Deus. Em Araras, Rua Padre Manuel da Nóbrega, 141 Belvedere. Estamos aqui com a Deise do Fat Family. Ela que todos nós conhecemos, tem uma voz simplesmente incrível. Logicamente, todo mundo canta muito bem. E nós pegamos até algumas imagens do Fat Family. Você vai conferindo aí enquanto nós falamos com ela. E já são quantos anos servindo ao Senhor? Eu, 10 anos. Para quem não sabe, eu sou a Deise do Fat Family. Sou a caçula da família. E fui a primeira a conhecer Jesus lá em casa. Essa é aquela que tem aquele vozeirão todo. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha família. Eu aceitei Jesus na casa daquele lutador de Vale Tudo, o Vitor Belfort. Sei. Lá que eu aceitei Jesus. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia da vida da minha família também, como o Senhor teve da minha vida, né? E fiquei orando 5 anos do Senhor trazer. E a pessoa se converteu. É, aí o Senhor falou, aquieta-te, que eu vou...